A Comissão de Meio Ambiente realizou uma reunião extraordinária para debater o monitoramento de recursos hídricos em Mato Grosso. O encontro contou com a participação de representantes do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e dos Comitês Estaduais e Regionais, e também da APROFIR, a Federação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes do Estado. Discutir como é que está o andamento das comitês de bacias no estado de Mato Grosso, a questão das outorgas de água, que foi instalado um novo sistema aqui há um ano e pouco atrás, mas o sistema ainda mostra algumas deficiências, isso tem atrapalhado, tem segurado a outorga de postos artesianos e tal, e trazido um certo problema, não só para os proprietários das áreas, mas também para os empresários que fazem essas contratações. Então são vários assuntos que nós discutimos aqui, que são importantes para o desenvolvimento e para o futuro. Nós temos que lembrar sempre que temos condições de apanhar muito mais, de avançar na área do plantio, das culturas, mas nós temos que ter a garantia de que a água não vai faltar, então o monitoramento é fundamental. Apesar dos avanços anunciados pelo Poder Executivo no que diz respeito ao monitoramento das águas subterrâneas, o coordenador do Fórum dos Comitês das Bacias Hidrográficas de Mato Grosso destacou que é preciso estruturar o sistema estadual de gestão dos recursos como previsto em lei. O sistema estadual previsto na Lei nº 11.088 de 2020, ele prevê o órgão gestor, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, comitês e agências de água. Então o Comitê de Bacia Hidrográfica, desses 11 que tem instituído no estado de Mato Grosso, ele tem a função de aprovar o rendimento interno, aprovar o seu plano de bacia hidrográfica da região que ele está inserido, fazer o seu plano de trabalho anual, ele arbitra também em primeira instância administrativa sobre possíveis conflitos pelo uso da água, ele faz programas e projetos de educação ambiental em recursos hídricos, recuperação de nascentes, recuperação de rios de uma forma em geral. A reunião da Comissão de Meio Ambiente antecipou uma parte do debate que acontece essa semana aqui no estado, com representantes dos comitês de todo o Brasil. Para o coordenador geral do Fórum Nacional, a água tem que fazer parte da agenda política sempre. A água é essencial e ela tem que estar presente, ela tem que permear na agenda política, ela tem que fazer parte das discussões nas escolas, nas associações, nas universidades e principalmente nas mesas dos políticos. Porque assim como o estado do Mato Grosso depende muito da água para o seu desenvolvimento, o Brasil inteiro precisa garantir essa água com quantidade e qualidade porque é um exportador de alimento. O mundo depende do Brasil para se alimentar. É fundamental que a gente também aprenda a preservar, conservar a água que nós temos aqui, para que a gente possa garantir para as futuras gerações esse insumo maravilhoso. Nós precisamos preservar as águas superficiais sob pena das futuras gerações terem carência de água. Em outras microbacias, em outros biomas do estado, essa mesma preocupação tem que ser mantida. Esse modelo de desenvolvimento imposto em Mato Grosso nas últimas décadas é um modelo predador, é um modelo que precisa ser revisto. Mato Grosso precisa verticalizar a sua produção, vai gerar muito mais empregos, vamos ter mais cuidado com a sustentabilidade. Então esse confronto de ideias aqui é importantíssimo, é poderoso, e é desse confronto, dessas contradições que nós haveremos de definir um novo modelo de desenvolvimento para o estado que priorize o ser humano, que o ser humano seja o grande alvo desse modelo de desenvolvimento que tem que passar obrigatoriamente pela sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto